Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de outubro. Como sempre, tenho aqui alguns repetidos, outros que não são repetidos, alguns novos, outros que testei aqui no canal. São coisas que eu adorei e usei muito durante o mês de outubro e quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, antes de começarmos eu quero só perguntar se vocês acham que isto foi uma ideia. Porquê? Porque eu sinto que a malta está a vir mais. Quando eu pergunto os vossos vídeos favoritos, vocês dizem-me favoritos. No entanto, o que eu sinto é que vocês veem cada vez menos os vídeos de favoritos. Questão, será que é porque eu estou a lançar todos os meses? Eu tenho evitivamente favoritos todos os meses, mas eu posso começar a espaçar e fazer favoritos trimestrais se quiserem. Se acharem que eu falo dos meus favoritos todos do trimestre, tenho que ser bem disciplinada e ir apontando os favoritos. Mas eu acho que se vocês quiserem podemos fazer isso. Tal como os terminados que eu faço trimestralmente, posso fazer exatamente o mesmo com os favoritos. Portanto, digam-me se querem favoritos mais longos, mas mais espaçados trimestralmente, ou se preferem continuar com os favoritos do mês. Ou se não querem nenhum, isso também é legítimo. Passemos para Outubro. Outubro, eu fui de viagem para Itália. Quem me segue aqui há mais tempo sabe isto, mas quando eu vou a um sítio novo, eu normalmente levo tipo um perfume ou pequenino de 50ml, ou de 30ml, ou até levo tipo amostras para ser, portanto, utilizar aquele perfume que tenha que estar a utilizar pela primeira vez, ou levo um normal, que eu tipo uso normalmente, ou para fazer isto, normalmente levo tipo um perfume novo que nunca tenho utilizado. E depois, quando eu voltar a utilizar esse perfume, vai-me sempre lembrar desse lugar. E quando fui a Itália, fiz Milão e o Lago Como e levei este novo Good Fortune, que eu tinha visto a publicidade, este saiu há pouquíssimo tempo. Eu não sei se ele até não saiu tipo em Agosto, Setembro. Eu tinha visto a publicidade e, pá, eu adoro Victor & Wolf. E pensei, bem, pelas notas parece-me uma coisa que vou gostar. Imaginem, eu cheirei-o assim, tipo de repente, e pensei, hum, tipo gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Tenho aqui uma nota qualquer, que eu já descobri que é interessante, que é o Fungo, que é assim meio estranha. Mas levei na mesma, porque recebi uma amostrinha destas assim, e este perfume agora faz-me lembrar imenso a Itália, especificamente Milão e o Como, mas eu acho que cada vez que for a Itália, eu vou levar tipo este perfume. Ou em pequenino, ou assim deste tamanho de 10ml, estes dá para comprar tipo nas céfras da vida, ou nas corpitas da vida, ou nas luquefantásticas da vida, são aqueles tamanhos de 10ml, tipo a mostra. Pá, isto dura-nos perfeitamente para uma viagem. Tem um cheiro assim meio místico, eu não fechei-me a explicar isto por um lado, faz-me lembrar um bocado por um lado, mas é tipo só uma faceta, faz-me lembrar um bocado aqueles da Britney Spears que eu adoro, que são super doces, mas ao mesmo tempo tem assim uma faceta meio mística, meio floral, que não tem nada a ver. Ou seja, tem a ver e não tem a ver. Não acho necessariamente que quem gosta das Britney Spears que vai gostar disto, não entende, eu acho que quem gostar de perfumes doces é capaz de gostar disto. Não entende, isto tem aqui um twist qualquer. Assim de repente, pá, sabem que eu assim de repente quando senti e pensei, ah, eu não gosto. Mas depois grows on you, sabem? E vocês vão se habituando, tipo, estranha-se primeiro, mas depois entranha-se. E pá, e eu é fixe. Por acaso, olhem, é um perfume que me surpreenda pela positiva, que eu não dava nada por ele e quando o senti foi tipo, eixi, não sei. Tem aqui qualquer traves, assim um traves esquisito e na verdade gostei boi. Agora faz o número assim em Pitália. E foi um dos favoritos de Outubro. Quando não estava em viagens, estive cá a utilizar, voltei ao meu anual. Apai, vocês já sabem que até Janeiro eu vou falar disto todos os meses. Ou falarei no próximo trimestral de favoritos, porque todos os anos, isto aparece todos os anos, é o meu perfume desta época, até tipo ao Natal e um bocadinho depois do Natal, que é o Jo Malone... O meu está-me a acabar. Sede, sede, sede. Este é o grande ainda por cima. Este é o Jo Malone Orange Bitters Cologne, que é aquela edição limitada que sai todos os Natais. O meu tem 2 ou 3 anos. Eu acho que tem 3 anos, porque foi antes da pandemia, portanto sim, tem 3 anos. É o meu perfume favorito da época natalice, é o meu perfume favorito de inverno, ou final do outono de dia e o início de inverno. Quando começa o mesmo inverno, já vou para outras coisas, se calhar mais quentes, mais amadeiradas, se calhar... Pá, isto cheira-me a Londres. Eu digo isto todos os anos e é super repetitiva. Quem me segue aqui e vê os vídeos todos é tipo Rita Callet. Mas isto cheira-me a Londres no Natal, que é... Ah, o meu sítio favorito no mundo é Londres no Natal. Tem assim... Ai, meu Deus, é uma cena. A memória olfativa é inacreditável. Mas tem assim... É tipo montes de cenas de laranja, uma laranja amarga, uma laranja não sei o quê, especiarias, meio tipo canela, parece tipo bolachinhas de Natal com laranja e canela. Pá, não lhes vou explicar. Isto está sempre no Natal. Eles fazem muitas vezes edições limitadas, tipo de packaging, mas o cheiro é sempre o mesmo. Vão dar uma esperitadela se tiverem algum stancho ou malona ou álcool em inglês, porque pá, é maravilhoso. Ok, o perfume está feito. Tenho só que dizer que tal como no mês passado eu ando abcecada com isto, eu levei de viagem. É realmente nem sequer. Eu levo tipo hominis de viagem, tipo produtos de cabelo tipo Livina, etc. Mas nem sempre. Imaginem, quando é tipo 2, 3 dias eu não levo nada, porque eu levo aquela mochilinha tipo das low costes, sabem? Low costes. Das low costes. E então tipo eu tento mesmo minimizar um bocado a cena e às vezes nem levo óleos de cabelo nem nada. Por acaso, estou mentindo. A última vez que fui a Londres levei um mini, uma asbuen mini da UAE que também adorei e veio parar aqui aos favoritos. Este aqui não é mini, mas pá, eu levei porque eu tipo pensei, eu tenho que levar isto. Isto é... Eu estou abcecada. Estou quase a meio. Este apareceu também dos favoritos do mês passado, que é o óleo da Davinesse que eu encomendei na Perfumes Club no final de Agosto. Vem aí a Black Friday. Eu na semana da Black Friday vou fazer aqui um vídeo, falar dos melhores deals, das melhores promoções e das minhas recomendações, das minhas top recomendações de cada site. Este será sem dúvida um desses produtos que vai aparecer nessas recomendações. Neste caso a Perfumes Club, que é o Davinesse Oil, que é um óleo de acabamento para as pontas do cabelo, que dá um brilho. O cabelo fica brilhante, sedoso, ajuda a proteger e a reparar as pontas espigadas, não deixa o cabelo pesado. Claro, também não pode implicar muito. Isto é daquelas coisas que... Este, por exemplo, é o tamanho pequeno, 50 ml, mas isto rende imenso. Misturo assim nas mãos e depois ponho nas pontas todas do cabelo, assim, tipo, desde do queixo para baixo. É maravilhoso, apareceu no mês passado, aparece este mês outra vez, porque eu não tenho estado a parar de usar e lá está. Quando eu levo uma coisa de viagem é porque não vivo sem. Tenho... Vou falar só dos dois produtos de maquilhagem. Agora vamos inverter aqui a ordem. Normalmente eu falo tipo... A maquilhagem normalmente é sempre útil, mas como só tenho dois produtos de maquilhagem, tenho quatro de skincare, vamos despachar até a espajar a maquilhagem. Este eu experimentei aqui em vídeo, que é o spray da Charlotte Tilbury. Claro, isto não é para todas as carteiras, isto não é uma necessidade, eu não acho que vocês para terem uma boa maquilhagem precisem de um spray se quer fixador, mas acho que para quem quer, e há muita gente que me perguntou no vídeo, eu fiz um vídeo de primeiras importância de testar um monte de produtos, especificamente este apareceu lá. Vou deixar aqui o vídeo para verem, para terem contexto, até para verem novos produtos a serem testados se quiserem. Mas eu experimentei este spray da Charlotte Tilbury, que gostei muito. Deixou a pele com um toque seco, mas extremamente luminosa, mas sem resíduo nenhum, parecia que não tinha aplicado nada no rosto e o mist era perfeito e secou muito rápido. O cheiro não era grande de espingarda, sinceramente, mas eu tenho utilizado durante o resto do mês. Primeiro, o mist é tão fino e espalha tão bem pelo rosto que eu sinto que estou a usar pouco e tenho utilizado constantemente. E segundo, ele realmente ajuda a fixar a maquilhagem. Imaginem, eu sinto que a minha maquilhagem até ficar minimamente oleosa demora imenso tempo, mesmo as bases mais hidratantes, e eu tenho pele mista a oleosa, normalmente as bases mais hidratantes, eu tenho que ir fazendo tipo, ou seja, tenho que ir pondo um pózinho durante o dia, ou tenho que ir tirando um bocadinho de oleosidade com o Kleenex, etc. E eu tenho reparado que, tipo, praticamente não tenho feito retoques com este spray. Quando uso este spray, nestas mesmas bases, que anteriormente eu tinha que fazer muitos mais retoques, e eu não estou a mudar absolutamente mais nada na minha rotina, a única diferença é este spray. Ele diz que dura 16 horas a maquilhagem completamente fixa e não mexe. 16 horas não vos consigo dizer, porque normalmente uso 10, 11 horas a maquilhagem e já esticar a corda, pelo menos num dia normal, vá. Mas que ajuda, imenso ajuda. Principalmente, como ficou a vossa maquilhagem quando vocês acabaram de fazer, é como fica durante o máximo de tempo possível até a vossa pele, entre aspas, começar mesmo a ceder. Eu não sei se é tão bom como o All Nighter, eu por acaso devia testar isto, fazer tipo de um lado All Nighter. Eu hei de fazer isto, e depois digo-vos o feedback. Vou fazer, esta próxima semana, de um lado All Nighter, de um lado All Nighter, e do outro lado a Charlotte's Abrams, para ver qual dos dois é que dura mais ou se torna os dois igualzinho, mas que dá o efeito mais luminoso, mais bonito e que dura a maquilhagem e que é espetacular, é. O último de maquilhagem é um blush que, pá, eu não sei se já apareceu aqui nos favoritos, mas já deve ter aparecido de certeza, porque eu estou obcecada. Já, isto já apareceu de certeza, que é da Benefit. Lá está, começa a vir assim, este tempo, e só me apetece utilizar blushes mais intensos, mais tostados. Tipo, e não é o tostado de sol, não é aquele tostado de alaranjado tijolo, é tostado de cereja, acastanhado, assim, quente, burgundy tijolo. E este da Benefit, o Moon, é perfeito para isso. É um tom que parece um bocado assustador, assim, de repente. É um blush lindo, lindo, lindo. Tem que usar uma mão levezinha, porque ele é extremamente pigmentado, mas fica perfeito nas massas do rosto, e ele descreve-se como um rich berry blush. E tem um pseudo metalizado muito bonito, deixa assim uma luminosidade fixe. Por acaso, não é o que eu estou a utilizar hoje, que é um fail gigante, porque eu devia estar a utilizar para vos mostrar, mas é o que eu tenho que utilizar praticamente o mês inteiro. Não o levei comigo de viagem, porque estava com medo que ele se partisse toda outra vez, mas, pá, assim que eu voltei de viagem eu voltei a utilizar-o todos os dias. Ok, agora como vos disse, tenho 4 produtos de skincare. Fiz algumas alterações na minha skincare, senti que de repente acabaram os meus produtos de skincare quase todos, e fiquei tipo, ok, agora vou buscar um monte de coisas novas. Tinha, pá, eu tenho uma caixa, acho que já vos tinha dito que tenho alguns produtos que tenho em espera para utilizar, principalmente, está a skincare e maquilhagem, que é bom, ou seja, não é assim tanta coisa, tipo, não é só o skincare e outra maquilhagem, está tudo numa caixinha, tipo assim. Sim, entretanto, recebi este cá em casa e este eu comprei, e então juntei este que estava em espera, que é o COSRX Advanced Snell 96 Mucin Power Essence, que eu estou sempre a ver toda a gente falar disto. Imaginem, já vi o Hyron falar disto, o Skin Care by Hyron, o James Wells falar disto, acho que também já vi a Sarah do Instagram a Make Down também falar disto, pá, já vi um monte de gente, tipo, entendida do assunto, não é como eu, a falar que isto é das melhores essências hidratantes de sempre. Tem, claro, aquele ingrediente que faz um bocado de nojo, que é tipo a baba de caracol, pá, eu tento sempre olhar um bocado ao lado, porque a verdade é que o primeiro produto que eu experimentei de baba de caracol era um creme de baba de caracol, que era da Mison, espetacular, tenho que voltar a encomendar esse creme, por acaso. Eu tentei superar a cena da baba de caracol e foi dos melhores cremes que eu utilizei, portanto, pensei, pá, bona nessa, tinha isto em espera desde o início do verão e tenho que estar a utilizar, ela diz que tem 96% de secreção de caracol, a cena do caracol, a baba, não deve ser tipo pura, deve estar, pronto, sabem, filtrada, ah, diz aqui, filtrada, diz lá, diz lá, a essência ajuda a pele a perder menos hidratação durante o dia, ajuda com a barreira da pele e diz que a pele fica mais saudável e mais macia e a verdade é que a textura, imagina, ele parece assim, completamente transparente, é tipo uma essência, portanto, isto em termos de passo é a seguir à limpeza e em termos de textura, ele parece meio aquoso, mas assim que se tira, opa, eu vou tirar um bocadinho para vocês verem, é tipo um bocado nojento, eu vou tirar só um bocadinho, tirar assim uma gotinha, estão a ver, e quando se faz assim, ele tem tipo, parece mesmo baba, olhem, tem tipo fios, ah, que eu no chão, é um bocado nojento, é a primeira vez que eu pus, pus logo assim tipo 3 pampos, porque não tinha noção quanto é que ia sair, mas depois fiz assim e fez tipo umas esteias, tipo umas babas e eu fiquei tipo, ah, se conseguirem superar essa coisa eu tento até nem ver, ou seja, eu faço tipo assim porque tenho um bocado nojo e depois ponho tipo assim e isto hidrata a pele de uma maneira, a pele fica mesmo plampa e eu sinto que ajuda muito com tipo a elasticidade da pele, não sei se são coisas de uma cabeça ou não, mas parece que ajuda com a elasticidade da minha pele, claro, quando a pele está hidratada, está mais elástica, não é verdade, não está tipo a rachar, mas senti-me essa diferença, adoro profundamente e acho que é daqueles produtos que, sim, está a durar muito bem, uso de manhã e de noite, estou a amar, depois abri, entretanto, este, acabou o meu The Ordinary, não, The Ordinary nada, acabou o meu Inkey List, ácido hialurónico e niacinamida ao mesmo tempo, eu pensei, não vivo sem niacinamida, eu não vivo sem ácido hialurónico, portanto, estava a utilizar um sérum de ácido hialurónico que por acaso gostei muito da Medicaid, que foi parar aos terminados, por acaso podia estar aqui, eu vou por aqui, é um pequenino que veio, durou-me pouco tempo, infelizmente, mas era um pequenino azul que veio numa Beauty Box da Look Fantastic, que era um Medicaid intenso e hialurónico, cenas, era assim, um de ser um azul, eu vou por aqui, e depois fui buscar este também da Medicaid, porque eu sei, Medicaid mais Medicaid, sabem? E tinha este, que tinha vindo no Beauty Chess da Look Fantastic do ano passado, de Natal, e estava ali fechado, porque eu tinha boiácido de hialurónicos da Inkey List e da Diorinary para utilizar, e também tinha da Revox, e só agora que fui abrir este, que é o Clarity Peptides, que é basicamente um sérum com... infusão de peptidos hidratantes e 10% de niacinamida, tem também zinco para ajudar a secar, avançada tecnologia de peptidos, que ajuda a revelar uma pele não só mais limpa e mais uniforme, mas também mais luminosa e hidratada. E estou a gostar, vai, este é full size, é 30 ml, estou a gostar muito, este está a ser o meu sérum substituto de niacinamida, só estou a utilizá-lo à noite, porque como ele tem zinco, eu sinto que há uns anos atrás eu gostava, tipo, do zinco de manhã e à noite, porque tinha a pele mesmo muito boa, muito, muito, muito oleosa, agora tenho a pele oleosa, mas uma oleosa mais controlada, também acho que também estou a ver ele é por aí, então só estou a utilizar a niacinamida à noite, o ácido adorônico, é de manhã e à noite. Estou a gostar, vai? Pá, a Medicaid faz grandes fórmulas. Ok, por fim tenho este que encomendei e mostrei-vos aqui, que é, pera, eu andei a utilizar o sérum de vitamina C da Paula's Choice durante um ano e tal, e pensei, eu quero experimentar uma coisa diferente, portanto agora, em vez de encomendar, eu encomendo sempre a Paula's Choice do Cult Beauty, eu estava a encomendar no Cult Beauty e eles estavam com 20%, mas não estava a abranger a Paula's Choice, estava a abranger a Glow Recipe e eu pensei, hum, descomentei um produto da Glow Recipe e gostei, tem boa fama, pode experimentar o sérum de vitamina C deles. Puxado também, eu acho que entre este e da Paula's Choice a diferença em termos de preço não é muita, este tem, é os 30ml, se não me engano, exato, 30ml versus o da Paula que tem 20ml, no entanto o da Paula rende muito bem. Este então é o Guava Vitamin C Dark Spot Serum para ajudar a iluminar, ajudar com as manchas de hiperpigmentação e ajudar obviamente a iluminizar da pele, estou a gostar muito. Adoro os packaging de Glow Recipe, adoro o cheiro, adoro as texturas, é uma textura mais em creme, só preciso de um pump, eu primeiro utilizei dois pumps e era demais, um pump chega para o rosto inteiro e pescoço, adoro a textura, adoro o cheiro, absorve na pele muito bem, não é tipo a vitamina, não é aquelas vitaminas que são tipo água, parece que evaporam, este é mais sério, mais creme, dá para trabalhar um bocadinho melhor na pele, ou seja, dá mais tempo. As reviews são boas em termos de ingredientes, quando tem vitamina C eu fico logo no antenas do ar, eu adoro vitamina C e em termos de luminosidade, o que eu vejo na pele é a pele efetivamente muito luminosa, não vos consigo dizer muito mais do que isto porque estou a utilizar há um mês e pouco. Obviamente estes tipos de produtos a longo prazo, tipo 3, 4, 5, 6 meses é que eu vos poderei dizer se tu não está alguma coisa nas minhas manchas ou whatever, sempre que as minhas manchas são mínimas, mas não sei qual é que é a porcentagem de vitamina C deste, no entanto, comparativamente ao da Paula's Choice, mas estou a gostar muito. Ok, por fim, estou a utilizar o creme da Pixi e recebi no vídeo de... determinados não, no vídeo de comprados e recebidos que eu vos fiz aqui, eu recebi um kit da Pixi com várias coisas da linha de colagênio deles e dentro deles vinha o creme de olhos. Este foi que eu fiquei logo mais entusiasmada para utilizar, até porque o meu creme de olhos estava a acabar e eu pensei. Estou muito curiosa, obviamente, com o tónico de ácido colagênio, de colagênio e o botânico, estou muito curiosa com as máscaras, com o lipgloss, mas acima de tudo creme de olhos com colagênio. Eu acho que a Sara me está a pegar um bocado a cena dela de ficar com as antenas no ar quando se vê o colagênio, que é tipo, eu agora vejo colagênio e já fico tipo ela, do género, quer, 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 preenche tudo. Eu sei que também a pessoa dos favoritos dela, porque ela gravou os favoritos dela a tempo, eu como sempre, estou uma atrasada, estou a gravar isto tardíssimo. Sei que também a pessoa dos favoritos dela e a Sara também está aqui nos meus, porque que ganda creme, é muito fixe, é muito ligeiro, a absorção super rápida, é assim meio gel transparente, mas dá uma hidratação fixe à pele, sem ser pesado, conforto e debaixo da maquilhagem se senta super bem. Eu ponho nesta zona também, tal como a Sara, nesta zona, nesta zona, porque não queremos estas linhas, não é? Eu pelo menos não quero e também meto um bocadinho aqui, porque eu sou aquela pessoa que faz muito esta expressão e eu sinto que muito antes de me aparecerem estas rugas, vão-me aparecer estas aqui, porque eu estou sempre assim. Portanto, já, ponho aqui, 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 aqui e aqui e estou a gostar muito. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber os vossos favoritos do mês de outubro em baixo nos comentários e falem também de favoritos, não só dos vossos, mas também de favoritos tipo trimestrais ou mensais, o que é que preferem para, pá, pronto, tipo, é na boa. Se preferirem trimestrais, bora fazer trimestrais, eu só não quero que isto seja também maçador para vocês e a mim não me faz diferença nenhuma estar a fazer todos os meses ou apontar todos e depois fazer tipo um vídeo mais longo de três em três meses. É mesmo igual para mim, portanto, quero saber a vossa justiça e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ativar o canal e até ao próximo vídeo. Estás andando-te um beijo mexicadas com um baita cor-de-rosa, que acho que até te ficaria muito bem, se queres que te diga. Mas olha lá as pessoas, tu nunca apareces agora, és uma antisocial. mas ainda tão bonita. Minha pequena pequena pequena. Minha pequena pequena pequena. Ela é tão bonita, ela é tão bonita. 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 Ela é tão bonita.